Ó pessoal, ó, dona Edileuza, dona Edileuza, mora aqui no bairro de Jacobina 4, né dona Edileuza? Dona Edileuza, eu tava passando aí e eu vi a senhora olhando aí esse, é tipo um jardizinho, né? É. Conta aí um pouquinho aí, como é que era esse espaço aqui? O espaço era esse, o capim era da minha altura. Eu comecei a limpar dali, plantei os pés de ar pra dar sombra e aí fui limpando devagarzinho, até que eu limpei esse pedaço todo. Se eu peixou, eu tô limpa lá, aquela parte de lá e eu limpa daqui. Vem cá, aqui era o que mesmo, aqui era o que? Esse lado aqui, vem, passa um pouquinho pra cá. Ali era o mal, aqui era o lixo. Aqui? É, o lixo aí, no meio da muita essa força de água aí era lixo. Lixo? É, o povo passava de cima do carro, a gente tava pegando pedaço de pó e jogando pra fora pra poder passar. Aqui nessa esquina aqui? É, nessa força de água aí, ó, jogava lixo até ali. Até aqui era um lixão, tipo lixo. Era um lixão, tipo lixão, jogava cachorro morto, jogava tudo. Aí a senhora um dia disse, não, eu vou mudar essa situação, eu vou... Tocava até fogo no lixo. Com o marceiro retalho. Com o marceiro retalho. E aí a senhora fez... Aí eu peguei jogando, peguei tirando, tirando, tirando e pedindo e botei pra ali. Depois dali eu botei pra lá. Ah. E pedindo até quando conseguir. Aí fui pra que eu pede pra mim. Enquanto eu puder cuidar, eu tô cuidando. Rapaz, isso é importante, rapaz. Vem pra cá, dona. Deixa eu mostrar aqui. E ficou bonitinho mesmo agora aqui, ó. O povo gosta de me aliciar agora. O povo o quê, não? Basta me aliciar, porque eu tenho coragem pra me dar. Só eu mesmo pra ter coragem. Pra ter rato que eu atendio. Né? E depois já. Agora aqui... Primeira a senhora plantou o quê aqui? Primeira a senhora tem um cercadinho aqui de... Eu tenho pé de ninho, grande. Qual é? Aquele grande lá. Aquele lá. Depois prantei um pé de ninho aqui. Aí foi da vez que aquele escarretar passando, né? Aí tirou. Aí prantei aquele. Qual? Aí esse ali. Ora? É. Esse aqui? É. Prantei esse aí. E aí eu deixei. Aí depois prantei dois tipos de ninho. Agora que eu prantei um pé de maná. Esse é grande. Prantei esses dois aí que crescem, ó. Qual que cresce aí? Esse amarelo. Esse aí, aquele ali, aquele lá. Ele sempre cresce da sombra. É aquele grande que foi a senhora para o senhor plantar também? Aquele lá. Foi tudo de lá plantar. Aquele grandão lá? É. Aquele grande lá que era da casa da minha filha. Ah, que é a prenda com a sua filha, aquela casa verdinha ali. É, é, é. Oxe, 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 mulher. Oi, pai. Opa. A senhora começou a plantar aqui, essa maior ali. Essa terra, essa terra, ela é tudo ali. Vamos mostrar aqui, ó. Ah, rapaz, olha aqui. A senhora fez tipo um canteiro aqui, foi? Qual o manto? Lá onde o pessoal está sentado. É, é aí, ó. Caramba, pai, gostei, pai. Tá bonitinho aqui mesmo, ó, pra cá, pai. É, daí tudo aí, tudo aqui. Aqui foi tudo a senhora que plantou. A gente. E esse grande não, né? Também é. Aqui? Ah, dali pra cá foi tudo aqui pra frente. Aqui, só aqueles dois lá que é de lá. Ah. Os de lá e de Dona Irascim. É, aqueles dois lá. Caramba, só tá de parabéns, viu? Não só eu que tu passa aqui. Outras pessoas passam a lojinha da senhora? É, é. Tu passa aqui. No lugar que o pessoal jogava lixo, só disse, não, vou fazer aqui. Olha, aquele era o lixão. O povo fala, aquele era o lixão, acabou o lixão. Eu digo, pelo menos aqui na frente acabou. Ficou só ali, ó. Só lá perto do mar, tá vendo? Aham. Jogo lá. De vez em quando eu vou lá, porque da prefeitura demora de panhar, eu vou lá e... Ah, junta, olha. Aí eles lá e pedem. Muito bem, tá de parabéns, viu? Viu? Ok, então. Olha aí. Repórter falou sério. O seu nome é Arudo? É Arudo, repórter. É Arudo, tu é Arudo. É. Poxa, mãe, tá falando de minha mãe? Já vai M tanto na Cresal. Poxa, é verdade, ô, pai. Ela... Nós, nós fomos morar lá, mas vocês são pequenos. Na Cresal? Sim. Lá de Catinga do Moura? Sim. Poxa, xoxa, para com isso, mulher. Meu marido é de lá. Hã? Meu marido é de lá. Sua maridinha é de lá? Trabalhava lá também. Fala básico. Trabalhava lá também. E ele tá pra onde? Ele tá aqui. Ele tá até aduentado. Ah, ele tá com a senhora? É Luís do Moura, tá lá? Aham. Luís de coxinha. Sim, sim. Luís de coxinha. Ele quer que era o patrão de lá. Aham. Após ela. E aí ele voltou pra senhora? Marido? Depois que doeceu, tá aí. E a senhora tá cuidando. Pra não jogar o bichinho fora, né? Que ninguém cuida. Isso aí. Muito bem, mulher. Muito bem. Muito bem. Tem mais a fia aí, né? Isso aí. Pois é. Valeu então. Tudo de bom pra senhora. Pra você também, Arul. Não apoiaram. Não é o seu bairro. Aí. Não é o seu bairro.